Eu segui no rosto de um homem que falava a verdade, mas ninguém se importava Voltando pra fora, tudo que se viu no pé, mas ninguém me dava ouvido, se não Deixou a marca da fogueira que acendeu pra si, leve o filme lá Mistério impune, notável, sincero, nunca mais doente aí Deixou a marca da fogueira que acendeu pra si Deixou a marca da fogueira que acendeu pra si, leve o filme lá